Olá pessoal, vamos gravar Física Realista de Rai Graú. Pai, eu sou essa daqui, eu sou muito pequena, olha. Eu sou pequena, mas eu sou minúscula. Né? Não é? Papai, você é indreço trutível? Não. Eu também não sou. Papai, eu tô atrás de você. Eu sou uma pequenininha. Então eu não tinha acertado. Toma uma bombinha. Não fez nada em você? Essa bombinha? Eu joguei uma bombita em você. Ah, gente, deixa eu ver esse negócio aqui, fica super rápido. Gente, eu tô vendo esse negócio aqui que vai ficar super rápido. O cara saiu voando todo despedaçado. Esse negócio aqui é muito engraçado. Esse negócio, gente, é muito engraçado. Vai ficar mil rápido, vocês vão ver. Opa, essa sou eu. Ah, e você? Sim, não tira em mim, não. Desculpa. Eu sou essa que tá girando aqui. Ah. Ai, pai, eu voei. Pai, olha o tamanhinho, meu. Olha o meu tamanhinho. Muito pequena. Eu já sou pequena, mas eu sou muito mais ainda. Papai, meu Deus, o que é isso que eles estão fazendo? Os mandrake, gente. Né? Sim. Gente, olha os mandrake. Olha. Papai, você vai jogar míssel no carrossel? Pai, vamos jogar míssel no carrossel? O cara ficou azul. Vamos. Vamos. Ele não queria ficar dentro da máquina. Eu atirei nele e ele entrou na máquina da mágoa. Opa, pai. Fica pequeno, vamos atirar no carrossel? Papai, você também tá aí dentro, tá? Ai, eu entrei aqui dentro. Não quero. Ai, não, gente, eu não quero. Ai, eu não quero. Ai, eu não quero. Ai. Eu não quero. Não fui, ainda bem. Ainda bem que eu não fui. Papai, fica pequeno. Não, eu quero destruir esse negócio aqui. Destrói o carrossel. Sim. Vai tirar um dos robôs aqui. Você tirou em mim. Nem você, tá tirando um robô. Tá tirando em mim. No robô zildo. Você não vai conseguir, ele é muito grande. Viu? Você não conseguiu. Papai, tô indo pra aí. Papai, passei em cima da sua cabeça. Você viu? Eu sou essa minúsculinha, olha. Minusculita. Ai, eu sou muito pequena. Ah, não é que conseguiu? Toma! Papai, você matou. Você matou ele. Sim. Você matou, papai. Ele tá sem vida. Olha. A barrinha tá sem vida. Né, ele? Sim. Olha aqui, ó. Tá tudo vermelho sem nada. Você matou mesmo. Por que faz barulho, né? Ai, tomei um soco aqui. Tomei um soquinho. Isso é muito pequituxa. Carrossel. Carrossel. Acho que é bem alugazoga. Tindirindas. Ambuah. Me atirou. Alguém me atirou aqui, mas sei que foi muito engraçado. Pai, olha o meu tamanhinho. Tipo, tem gente aqui que é grandinho, mas é pequeno. Né? E eu sou uma pequenininha. Gente. Não fui eu. Não fui eu, tá? Onde você tá? Onde você tá? Salão. Onde? Ai, um carinha me pegou, pai. Olha que eu me levou dentro da máquina. Mas você perdeu o seu estabanado. O cara perdeu eu, ele me perdeu. Eu estabanado. Quis me colocar dentro da máquina, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque eu saí. E eu sou mais inteligente do que ele. Eu pensei antes dele. Papai, onde que você tá? Onde você tá? É perto do balanço. Do bilinho. Do balanço? É o balanção ou o balancinho? Não, agora eu tô no meio de tudo aqui no balanço. Eu pulei no telhado da casa. Essa casa aqui que tá na sua frente. Não é esse hotel, é a casa lá. Ai. Ai, bomba. Ai, gente. O que que tá fazendo com isso? Sai voando com os negócios chato. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Onde você tá? Ai, papai, o carrossel. Ai, ai, ai. Ui. Tem um barastão aqui. Ui. 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 Nossa, o carrossel explodiu, pai. Pai, o carrossel tinha explodido. Né? Papai, não tinha explodido o carrossel? Você tacou o carrossel, né? No carrossel. ita-r�. Tata-r�. Ai. toma tiro carinha o pai minha vitória eu peguei um beica não peguei um mundo é ele morreu Robloxian achei tu Robloxian não sei onde você tá pai pai onde você tá a te achei tá pai onde você tá está muito longe pai te achei tô aqui no no meio de você mas agora sumi já né porque você corre e no papagaio cheguei pai você viu uma pequenininha correndo quer dizer voando então essa sou eu pai você caiu por quê porque você caiu virou doido ai 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 Meu Deus, papai Um carro caiu aqui na ponte De água Socorro Pai, eu quebrei o carro dele Papai, eu quebrei o carro do carinha Eu quebrei o carro Ah, agora eu vou quebrar esse carro de vez Ai, chega, cara Para de me atirar Eu não atirei em tu Eu, hein, doido Agora eu vou atirar de vez esse carro Papai, quebrei o carro de vez Pai, a mão de um carinha que voou A mão de um cara que voou Onde você tá? Tô atirando num robô Que robô? Ah, te achei Mas eu tô muito longe, olha Tô muito longe de tu Nossa, longe não Ah, cheguei Você viu eu chegando? Ah, ui Tô aqui, pai Aqui, ó Ai, ó Oh Oh Ah Ai Despedida Cheguei aqui Você ganhou uma conquista? Como que você ganhou uma conquista? Eu ganhei um robô Matou? Você matou mesmo? Ou você só fez laser nele ou você matou? Ah, você matou Pai, eu fiz uma poluição no mar Sabe esse laguinho que tem aqui? Sabe esse laguinho aqui, papai? Ó, esse lago aqui Sabe? Então, eu fiz uma poluição aqui dentro dele Mas agora já não tem mais Mas eu fiz Vou colocar uma mesa aqui dentro Oh, Jesus Peguei o negócio Agora eu vou sair voando com isso daqui Papai, eu tô saindo voando com um pedaço de madeira Sai pra fora do mapa Não, 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 não Não, não, não Não quer sair pra fora do mapa Eu vou me desprender do negócio Eu vou me desprender do negócio Eu vou cair lá pro fim do mundo Ai Pai, eu fui muito longe Muito Nossa Eu fui muito longe Muito Eu fui muito longe de você Tem um bacon ali no liquidificador É, um bacon Que grande Vai fazer um suco de bacon Não é sujeito, né? Ai, o carro céu Parou de funcionar Pai, o carro céu Para de funcionar Você percebeu? Para de funcionar Pai, olha isso Eita O carro vai falar Que susto Pai, entra dentro do liquidificador Eu tô tirando no cara pra ver se ele... Ele vai virar um suco, pai Deixa ele Você caiu? Pai Pai, deixa ele morrer Deixa ele morrer Que ele gosta de morrer Oh, minha mesa Não quebrem minha mesa Não Não Não, 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 não Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, 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 não quero morrer, não. Esse negócio soltou de mim, agora quebrou. Posso aqui? Cai dentro da água. Cheguei no mundo. Meu Deus. Chega, vai. Deixa eu subir aqui. Nossa, pai. Olha, isso daqui, pra mim, é um gigantesco. Porque isso aqui é muito grande pra mim. Eu já sei. Eu. Eu. Papai, olha isso. Agora eu fiquei grandosa. Grandona. Grandona. Meu Deus, gente, eu tô girando. Olha isso. Nossa. Eu não sei nem como que eu fiz isso. Pulei do trampolim. Virei doida. Eu virei uma doida. Né? Doida, doida. Nossa. Meu Deus. Eu fiquei um palito. Olha isso, papai. Eu virei um palito. Virei um palitinho. Mãe, o carrossel para de funcionar. Para, carrossel. Eu acho que o carrossel se sentiu mal. O quê? Ai, minha caneta. Ai, mano, gente. A caneta é do meu tá. A caneta é do meu tá. Ai, mano, gente. Eu fiquei meio off aqui. O carrossel caiu, gente. Ele tinha morrido. Ele tava meio mal, né? Meio? Muito? Não, 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 não. Ai, 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 ai. Não, não, não. Ai, já? Mas já o carrossel pare de funcionar. Pai, o carrossel pare de funcionar agora que ele voltou. Ai, me atropelaram. Meu Deus. Pai, olha isso. O carrossel atravessou a terra. Papai, joga mais míssel no carrossel. Papai, enche de míssel no carrossel. Pai, joga muito míssel no carrossel, tá? Não, não. Joga muito. Não, tá atirando no fogo aqui. Por que você não quer mais fazer isso? Eu não gosto de tirar o laser na galera. Papai, você sabia que as pessoas morrem mais fácil? É, não com o laser, né? Com a bomba, o míssel. Ai, gente. Eu virei um palito. Ai, gente. Eu virei um palito. Ai, gente. Não, não quero ser um palito, não. Não, não quero. Não quero ser um palito. Ai, sai voando. Ah, vai. Meu Deus, eu caí aqui dentro. Papai, o que você tá fazendo? Onde você tá, papai? Você sumiu do mapa. Tô aqui brigando com os... Tá brigando com os Robloxian? Os Robloxian? É Robloxião. É Robloxian. Com N. N de navio. Já me deu um soco aqui. É. Meu Deus. Uma feliz rodada, papai. Papai, olha. Vai acontecer uma tragédia. De novo? De novo. Vai ficar tonta aqui no jogo. Não. Não, 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 não. Não, não, não. No, não, não. No, não, não. Mo, na. Modo, ultra. O que? Modo ultra do carrossel Modo ultra do carrossel Entendeu? Carrossel Voa Ai Deus, eu não tô conseguindo Fazendo nem Nossa pai, eu pulei no seu cabelo Você viu? Eu sou doida mesmo Eu vou chutar Vou me chutar, chutar, chutar Isso, papai voltou A infância Papai, agora onde você tá? Eu não sei, porque agora você é pequeno Né? Mó Papai, o carrossel O carrossel caiu de ponta cabeça Você nem viu, né? Porque o carrossel caiu de ponta cabeça Do carrossel? Do carrossel? Onde você tá? Onde você tá? Agora eu fiquei gigantão pra chegar aqui Que o carro me atropelou Ah, papai Ah, papai Isso acontece mesmo Eu já fui atropelado E sabe pra onde eu fui parar? Lá pra Marte Aí sabe quando eu cheguei? Um ano depois Ah, esse povo gosta de deixar no modo lento Carrossel Deixa no rápido Se não tiver ultra Deixa no rápido Ah, ela atropelou um outro carinha Ah, gente Vocês estão me deixando com raiva Pai, você mentirou? Ah, é você Desculpa Eu achei que era outra pessoa Só deixa eu dar um tirinho Não! Eu morra! Papai, vamos ir no carrossel? Eu tô Eu tô também Vamos explodir o carrossel? Modo ultra! Modo ultra, pai Meu Deus! Vai voar Vai, vai voar Papai, fica aí Você vai ver que legal é Você vai ver que legal Nossa Eu nunca fiz isso De eu estar junto Aí treme tudo Meu Deus, pai Eu voei Ô, papai Pro meu estar de noite Tá louco Pro meu estar de noite Ai, que suros Olha, papai Isso daqui tá iluminando Olha Olha que bom Isso aqui tá iluminando Onde você tá? Aqui pro meio de tudo Onde tá toda confusão Onde que tá a confusão? No meio do carrossel? É A confusão de noite é mais Você sabia, né? Pai, eu tô tentando tirar um bacon aqui Ai, não tô conseguindo Pai, de noite aqui no jogo Fica mais complicado, né? Você sabe? Vou ter um bacon invencível aqui Sério? Ah, ele é Ele é indestrutível O Robloxian morreu Robloxian Ô, pai O carro saiu de novo Para de funcionar Estão tirando aqui é só, né? Ai, pai Eu quero voar de novo Doidos Esquisitos Né? Esquisitos Eu sei Você tava brincando Eu sei Todo mundo sabe tudo Meu Deus, pai Olha isso Olha a velocidade Nossa Quantos minutos você faz? Não Não, só fala pra mim Deixa eu ver Pode ver aqui, ó Deixa eu ver, vai 25 Ah, não Não quero sair Não, não, não Só mais um Só mais um Minuto Minuto Dois, quer dizer Por causa que Senão já vai dar agora Por favor, papai Meu Deus De novo Ah, de novo Escalcel Voou Teve um cara Que ficou girando Tudo lá Com o carrocel Toma, carrocel O carrocel Que é tipo Cabeça Nossa O outro veio Pegando o voo Aqui Oxe Como assim? Pai, eu vou voar no ar Meu Deus Gente, atira nesse calcel Pra voar Amanhã é sábado Né? Amanhã é sábado Gente, vocês gostam De sábado Peraí, gente Deixa eu ver Pronto Deu um minuto Sai Deixa eu ver Se vocês gostaram Deixa eu ver Aqui E aí E aí